Música Pesadelo neste desmantelo assustador, socioeconômico Arrancam-se os cabelos neste cabedeiro homem, tragicômico Contextualizado na unicidade das cidades luciféricas Vê-se o gelo da alma na palma das mãos, estéricas São mãos abandonadas pelas novas descobertas tecnológicas São mãos à mercê das forças cosmológicas São mãos que apontam a fúria do capital Máquina Estratificante Vejam a engúria social, soturna e gritante Entre o ter e o não ter nada Entre o ser e o não ser nada Entre o ser e o não ser nada Nada, 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 nada De um ano Entre o ser e o não ser nada Entre o ser e o não ser nada